Seu Júlio, gostaria que o senhor falasse a respeito da edição 2019 da Cotton Bike, como é que o senhor avalia essa edição? Olha, a segunda edição do Cotton Bike, realmente a equipe da BAPA que montou essa estrutura como ciclistas de Degno Sport se superaram. E é um ambiente que vem não só os profissionais, mas vem toda a família. E é emocionante ver a mãe e o pai correndo ao lado do menino, incentivando, estimulando para que ele continue. E isso, eu acho assim, não tem preço. É uma coisa que só quem está aqui para saber, só o pai ou a mãe para saber o que é isso. Então, estamos nós, da Associação Baiano do Porto de Rodão, estamos muito satisfeitos com o resultado desse evento. E a edição de 2019, né, seu Júlio, tendo aí corridas de bicicleta, shows, a participação do público, isso é importante, né? Com certeza, olha, eu admiro esses atletas porque só para dar uma volta nessa pista aqui já é um feito. Dar três voltas e sobreviver, isso é superação, né? Então, eu acho que é isso aí, é um esporte assim e cada vez as pessoas querendo se superar. Como nós, produtores de algodão, que a cada ano buscamos nos superar em produtividade, nos superar em produção. E nós temos conseguido isso ao longo dos anos. Para finalizar, qual é realmente o objetivo da BAPA em promover a Cotton Bike? Olha, primeiro que o esporte usa muitas peças de algodão, então incentivar o uso de algodão. Mas também levar para a sociedade uma mensagem do que está envolvido por trás da cadeia do algodão. E o que está envolvido por trás da cadeia do algodão são pessoas. Só na Bahia são 30 mil pessoas. Então, como no esporte, que é um esporte de massa, o algodão também tem que, cada ano, melhorar e se superar para melhorar a vida dessas pessoas e melhorar a vida das pessoas de uma região como um todo. Ok, então, seu Júlio. Muito obrigado.